Desde o momento em que retornamos para a surpresa nossa, foi bastante positivo, tivemos essa surpresa, já estava se apontando para isso, para esse turismo próximo e ao ar livre, e uma retomada com esse público novo também, um público que a gente não tinha muito, então um público que ia lá para fora e que está conhecendo o interior, conhecendo o Estado. Quando nós desenhamos o processo de retomada dos hotéis, aqui em Porto de Galinhas, a gente tinha muito receio, porque a gente sabia, tinha muita esperança e expectativa, que se concretizou de verdade, que os finais de semana iam ser muito bem ocupados. Isso era uma preocupação grande nossa, já que dois dias de operação não sustenta a operação das empresas. Mas nós fomos surpreendidos com esse fenômeno do staycation. Então, basicamente, as pessoas ainda se adaptaram aos trabalhos remotos, as pessoas estão vindo porque elas querem mudar de ambiente. Elas ficaram muito... A pandemia fez com que elas ficassem muito tempo em casa, então elas querem ter uma mudança de ambiente, ter uma sensação de liberdade maior. Desde que retornamos em agosto, eu acho que algumas pessoas voltaram em julho, quem se manteve aberto, de fato, estava com uma média de 4, 6% de lotação. Isso não pagava nem os custos, quem não pôde, de fato, fechar. Mas, assim, eu, em Bonito, nós fechamos absolutamente tudo. A gente está tendo a oportunidade, que inclusive agências e operadoras estão buscando roteiros nesse tipo de turismo. É um momento também para o gestor público avaliar. Quando você entra na cidade, você ainda hoje recebe um panfleto falando sobre a higienização, os cuidados. Nós passamos as orientações para os bares, restaurantes. A gente está fiscalizando. Mas, eu fico muito temeroso, estão falando agora, na Europa já está, essa segunda onda. A gente quer que as pessoas que fazem o turismo cresçam e sobrevivam. Então, a gente tem que ter essa balança. Então, muita preparação para que a gente retomasse com segurança, segurança para o nosso cliente, segurança para os nossos colaboradores. Estamos com muito cuidado para que não haja uma retração. Todas as empresas se adaptaram. Então, distanciamento de mesas. Então, elas conseguem criar quase que bolhas de distanciamento. Estamos agora vivendo uma oportunidade no turismo rural, especificamente no turismo do interior, uma oportunidade única de apresentar para esse público que quase não conhecia, de ver que ele tem coisas tão lindas a oferecer, cultura, gastronomia, ar puro. E, ao mesmo tempo, ele se preservar, se sentir em casa, porque todos os cuidados estão sendo feitos. Eu tenho certeza que o turismo vai retomar os 100%, tanto em São José, mas como em Pernambuco. Passando essa fase e a gente vai começar a esquentar e melhorar mais ainda. O nosso público local, ele ia para Gramado, para Foz do Iguaçu, enfim, ele procurava outros destinos para viajar. As pessoas não vão viajar para fora. Existem questões de segurança. Existem questões também, eu diria, questões econômicas. Então, o dólar muito alto, o euro muito alto, e as pessoas não vão estar seguras a estar viajando e poderem ter problemas de saúde em outro país. É muito mais complicado. E isso vai ser bem positivo, não só para os destinos de praia, como são os hotéis aqui em Porto de Galinhas, mas também para o interior do estado também. Existem questões de segurança.